Se o presidente recebe a medalha, África, a nossa honra tem que ser lavada, e na paciência, A nossa honra tem que ser lavada, e na paciência, a nossa honra tem que ser lavada, e na paciência, a nossa honra tem que ser lavada, e na paciência, a nossa honra tem que ser lavada, e na paciência, a nossa honra tem que ser lavada, e a barbaridade que fizeram com a Marielle, eu fiquei pensando, é preciso ser muito ignorante, É preciso ser muito má, é preciso ter um demônio dentro do corpo, para achar que matando uma mulher de 38 anos, Mãe, vereador, morando na favela da Maré, eles pudessem aquietar a sociedade brasileira, na luta pelo respeito aos direitos humanos, E os fascínoras, os cafajestes, que mataram Marielle, não percebem que mataram apenas a carne dela, Mas as ideias libertárias dela, e as ideias de defesa dos direitos humanos, Hoje, são muito mais fortes, do que quando ela estava em vida, andando sozinha no Rio de Janeiro, Hoje, no Brasil inteiro, houve Marielle despalhado pelo Brasil inteiro, Pelas ruas de cidade grande e pequena, dizendo, Marielle, você morreu, Mas nós agora, não nos chamamos mais Maria, mais Joana, não nos chamamos mais Manuela, Todo mundo agora, é um pouquinho Marielle, e eles vão perceber, que a luta que ela estava travando, Nós a veremos de vencer, num curto espaço de tempo, E por isso, companheiros e companheiras, eu vim ao fórum, E fui a Porto Alegre, fazer um discurso, de que era possível, acabar com a fome neste país, Saí de Porto Alegre, comuniquei ao povo de Porto Alegre, Que eu ia a Davos, fazer o mesmo discurso, que eu tinha feito em Porto Alegre, Para os ricos, no Fórum Econômico Social, Dizendo que eu iria acabar com a fome no Brasil, E de lá para cá, aconteceram muitas coisas, Aconteceram coisas extraordinárias, na Venezuela, com o companheiro Hugo Chávez, Presidente da Venezuela, Aconteceram coisas extraordinárias, em Honduras, com o governo Zelaya, Aconteceram coisas extraordinárias, na Bolívia, Diego Morales, Aconteceram coisas extraordinárias, na Argentina de Quiche, e na Argentina de Cristina, Aconteceram coisas extraordinárias, no Uruguai de Itabarã, e no Uruguai do companheiro Pepe Burrica, Aconteceram coisas extraordinárias, no Equador, no companheiro Rafael Correia, Aconteceram coisas extraordinárias, no Chile do Lagos, e no Chile da Michelle Bachelet, Aconteceram coisas extraordinárias, no Paraguai, com a eleição do companheiro Lugo, Que depois foi escassado, da forma mais vergonhosa, E foram acontecendo coisas, em toda a América Latina, A volta de Daniel Ortega, ao governo da Nicarágua, Que eu tinha tido o prazer, de visitar Nicarágua, 19 de junho de 1980, E de conhecer Cineo Castro, e de conhecer o Araçate, Na comemoração do primeiro aniversário, da Revolução Sodinista, E eu tinha consciência, que ela ia dar certo, mas eles não deixaram, Os americanos infernizaram tanto a vida, na frente sandinista, Até que derrubaram, e elegeram uma senhora, chamada Violeta Chamorro, Que era dono de um canal de televisão, era dono de um jornal, E Daniel Ortega teve que esperar 20 anos, para voltar ao poder, Eu estou contando essa história, Para lembrar vocês, que nós avançamos muito na democracia, No nosso continente, e essa é a razão, Por conta dos golpes, que nós estamos sofrendo, Não foi pouca coisa, o que aconteceu no Brasil, Não foi pouca coisa, o que aconteceu na Argentina, Não foi pouca coisa, o que aconteceu na Bolívia, Que teve o primeiro índio, eleito presidente daquele país, Não foi pouca coisa, a gente expulsar, A Alca da América do Sul, E implantar o México do Sul, E a Alca, nós acabamos com ela, Numa reunião em 2005, Na cidade de Mar de Prata, Com a presença do Bush, Quando nós dissemos, Que nós não queríamos a Alca, Não foi pouca coisa, A gente criar, A Unasul, Não foi pouca coisa, A gente criar, A FELAC, A primeira instituição latino-americana, Que se reunia pela primeira vez, Em 500 anos, Sem Estados Unidos, E sem Canadá, Não foi pouca coisa, A gente visitar, 39 países na África, Criar 19 embaixadas, E a gente fazer o encontro, América do Sul, E África, Não foi pouca coisa, Fazer o encontro, A América do Sul, E países árabes, Não foi pouca coisa, A gente criar os BRICS, Não foi pouca coisa, Criar o IVAS, Não foi pouca coisa, Criar o banco dos BRICS, Não foi pouca coisa, E a Irã, Junto com a Turquia, E fazer um acordo, Que os americanos, E os europeus, Não conseguiram fazer, E o Brasil, E a Turquia, Conseguiram fazer, Não foi pouca coisa, A gente descobrir, O pré-sal, O pré-sal, Não foi um golpe de sorte, O pré-sal, Foi muita capacidade, Coragem, De investir, Em pesquisa, Na Petrobras, Para imundar petróleo, A 7 mil metros, De profundidade, No océu na trânsula, Não foi pouca coisa, A gente fazer, A regulação, Da lei do petróleo, E dizer, Daqui pra frente, O petróleo, É do povo brasileiro, E o gringo, Que quiser, Vai pagar por ele, Não foi pouca coisa, Um candidato, Que não tem diploma, Universitário, Com um vice, Que não tinha diploma, Universitário, Passar para a história, Como presidente, Que mais fez, Universidade, Neste país, Que mais velha, Especial, Universitária, E que mais fez, Escolas técnicas, Neste país, Em 4 anos, Em 12 anos, Nós conseguimos, Colocar, Mais jovens, Na universidade, Do que eles, Conseguiram, Colocar, Em 500 anos, Eu digo, Todo dia, A vergonha, Da elite brasileira, A vergonha, Da elite brasileira,